Para incentivar o uso sustentável dos recursos naturais do Cerrado e do Pantanal, 150 milhões de reais vão ajudar no desenvolvimento de pesquisas da região Centro-Oeste. É por meio da rede Centro-Oeste de pós-graduação que pesquisadores de mestrado e doutorado e professores universitários de 13 instituições de ensino de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal desenvolvem teses, pesquisas e artigos científicos sobre tecnologia, desenvolvimento de produtos e serviços biotecnológicos para a região Centro-Oeste. O objetivo é produzir conhecimento para o uso sustentável dos recursos naturais do Cerrado e do Pantanal, além de formar especialistas na região. Esse é um esforço do Ministério, junto com as fundações de amparo à pesquisa dos estados, para que a gente eleve a produção, eleve a capacitação e traga esses estados a um patamar semelhante àqueles estados mais desenvolvidos do país, como a região Sudeste e a região Sul. Desde que foi criada em 2009, a Rede Centro-Oeste de pós-graduação recebeu 150 milhões de reais do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação para desenvolver pesquisas até 2014. Atualmente, são 102 projetos em andamento, 600 alunos e 550 pesquisadores envolvidos. A rede também conta com planos de bolsas e investimentos. A rede foi construída em uma parceria coordenada pelo MCTI, junto com todos os quatro estados da federação e a CAPES, de tal forma que a CAPES ficou com a missão de fornecer bolsas para os programas de pesquisa e pós-graduação, o MCTI CNPQ fornecendo recursos para custeio e capital, compra de equipamento, e a SAPES também complementando os valores necessários para atingir o projeto. E o que se estuda nessa rede? Além da fauna e da flora do Pantanal e do Cerrado, existem projetos, por exemplo, que desenvolvem sistemas agrícolas voltados para exportação e outros de manejo de pragas em plantações. Outras pesquisas são voltadas para o melhoramento genético de espécies, segurança alimentar e segurança energética. Nesta quarta-feira, foi a vez do Distrito Federal receber recursos para desenvolver estudos no bioma do Cerrado. Vai nos trazer realmente um caminho de desenvolvimento maior e de agregação de valor para uma região que já é produtiva. Impacta diretamente na produção e na inovação em fármacos, no agrobusiness, em soluções em diversas áreas de setores econômicos que podem ser uma nova matriz para a própria região. Todas as informações sobre as pesquisas no Cerrado e no Pantanal estão no site da Rede Pro Centro-Oeste.